Gente, Enter the Gundy é um dos meus jogos favoritos, tá bom? Então assim, pra quem não conhece, ele é basicamente um roguelike, ou seja, toda vez que você joga, se você morrer, perdeu tudo. Ele começa do começo. E ele, basicamente, a gente tá num labirinto debaixo subterrâneo, tentando derrotar o rei das armas, que é o dragão das armas, basicamente. Ele é difícil, mas ele é muito legal. Não vai botar fullscreen, não? Eu acho que dá pra deixar fullscreen, né, Lauzinho? O Gundy não precisa ser nesse layout. Deixar assim. Nossa, matar o dragão a primeira vez é top, felicidade da vida, né? A montanha tem carinha? Mano, tudo tem carinha no Gundy, vocês vão ver, é muito legal. Vou tirar o QR Code aqui. O Gundy já proporcionou clipes maravilhosos pra essa live, né? Vamos ver se a gente consegue matar o rato. Olha só, eu sou uma balinha. Esse personagem é especial, mas eu sou basicamente uma balinha. Olha a minha carinha. Ele anda todo... Nunca tive coragem de comprar o último item, gente, eu não quero nunca que ele vá embora, eu amo ele. Olha ele dando tchau. Ele é tão bonitinho. Ok, ainda não vai dormir, não? Ele anda todo bonitinho. Ele não vai embora, eu comprei? Ai, Lauzinho, eu não confio, não. Tenho medo. Ai, meu Deus. É basicamente assim o jogo, tá, gente? Ele é de matar os bichinhos dentro do labirinto e aí você dá pulinho pra desviar dos tiros. Pra quem nunca jogou o Gundy, é isso. E se morrer, acaba tudo e volta do começo, tá bom? Tem como se atirar? Como assim? Ah, virar o tiro? Não, não tem. Ele é bem bonitinho, né? Oi, primeira live aqui. Bem-vindo, ouvinda, ouvinde. Se for uma gameplay boa, a gente posta no YouTube, senão a gente finge que nunca aconteceu, tá bom? Com a balinha dá, né? É verdade, ela dá dano de contato. Esse personagem aqui dá dano de contato. Então, tecnicamente, dá pra se atirar nos outros, né? Ah! Ai, é muito fofo esse jogo, mano. Ai, ai, ai. Dá pra você levantar a mesinha, ó, pra não tomar dano. Ai, eu tomei um... Eu tomei dano. Pra não tomar dano. E aí, vai, toma dano. Eu vou tentar de novo, porque a arma da espadinha, da balinha, ela atira de longe, assim, ó. Só se eu tiver com a vida cheia. Senão, ela só dá dano de perto. E aí, se dá só dano de perto, eu tenho muita dificuldade, entendeu? Esse jogo é muito fofo e ele é muito legal, gente. Eu recomendo muito. Ele é um dos meus jogos favoritos. O tal hit de bobo, né? Dá pra derrubar isso aqui também, ó. E tacar fogo no chão. Se a gente tiver no YouTube, né? Oi, YouTube. Senão, daí a gente finge que nunca aconteceu. Tchau, Vini. Beijinho. Boa noite. Tem lore. Esse jogo tem uma lore bem extensa, pra falar a verdade. Eu nem sei quantas horas eu tenho de Gungeon. Mas eu tenho bastante. Morre, filho. Eu, hein. Aí, a única coisa que eu nunca consegui fazer nesse jogo, eu já fiz praticamente tudo. A única coisa que eu nunca consegui fazer é matar um boss secreto que tem. Que ele é um rato. E... Eu tento muito, gente. De vez em quando eu pego esse jogo pra tentar, eu nunca consigo. É... É muito difícil. Vamos ver se a gente consegue chegar nele hoje. Pra gente conseguir chegar nele, eu preciso chegar no segundo andar com... É... 120 de dinheirinho. Tá. Vamos ver se eu consigo. Não, ele não é pesado, não. O Gungeon acho que é um jogo de boa, assim. Ah, eu gosto dessa picada. Nossa, nem perto do que eu tenho de Isaac também. É verdade. Eu ainda não consegui. Você sabe como consegue ele, né, Vicky? Que sala de corno, mano. Ai, eu não consigo jogar com esse item, Glauzinho. Ele é muito difícil. Tem um comando pro rato. É porque... É... É muito difícil lembrar o caminho. Bomba, chave... Tá, não tem nada. É, então. É perigoso, né, Buda? Superhot é o item mais roubado do jogo, definitivamente, mas eu acho que ele é tão estranho de usar. Oi, Django. Esse jogo, ele é bizarramente difícil de zerar, mano. A primeira vez que eu zerei, eu acho que eu consegui zerar ele a primeira vez. Zerar, sim, né? Matar o dragão. Com umas 120 horas, eu acho. Superhot para o tempo, exatamente. Esse jogo tem muita referência... É... Não, não foi com 120 horas, não. Acho que eu tô confundindo. 120 horas foi amigo do meu irmão. Acho que foi com 47. Sei lá, sei que foi muito tempo. Mas esse jogo tem muita referência de outras coisas, gente. Muita, muita, muita. E... É... Ele tem uma curva de aprendizado muito legal. Tipo, no começo ele vai ser muito difícil. E aí, conforme você vai jogando, você vai pegando o jeito, é muito bom e satisfatório ver você evoluindo, sabe? Matar o passado é difícil. Nossa, Django. Que chique. Bom, acho que a gente vai para o boss. Eu não achei nada de muito interessante. Eu só tenho uma chave. O que que você não sabia, Nathan? Como consegue esse personagem mesmo? Só para ter certeza aqui. Não, o Superhot funciona para o Punch-Hot. Mentira! Nossa, é só eu pegar o Superhot, então. Para pegar ele, Vicky, você tem que deixar ficar vivo. Dez balinhas com capa. Você não pode matar a balinha com capa. São dez, eu acho. Não, é só no segundo andar, Du. É... Só no segundo andar. Eu vou conseguir, provavelmente, pegar isso no segundo andar. Já joguei o Exit The Gungeon, mas eu não achei tão legal, não. Ah! Não! Nossa, foi muito quase. Nossa Senhora. Nossa, eu sou muito ruim nesse ângulo aqui. Tá quase, tá quasezinho, tá quasezinho. Não! Nossa Senhora. Se você deixar a balinha com capa viva, ela some. Ela não... Ela não... Ela não... Ataca. Tipo, ela só some. Marco encantado. Se você... Para você conseguir mais HP nesse jogo, gente, o único jeito que você consegue pegar mais HP é não tomando hit nenhum no boss. Quer dizer, tem vários itens que dão, mas o jeito mais normal de conseguir é você não tomar hit nenhum boss. Aí você ganha mais um coração, tá vendo? Aí por isso que tanto tem que passar do boss sem tomar dano. Ai, o que que faz esse aqui mesmo? A foto irritante? Bom, é isso. Bora... Tem um andar secreto que dá pra descer aqui nesse primeiro, mas eu vou direto pra baixo. Não acredite nas mentiras dele. É, tudo é temático de bala nesse jogo, se você parar pra reparar. Sério mesmo, é muito legal. Nossa, no Isaac é tão mais fácil conseguir mais HP. É tão mais fácil. Morri. Mentira. A TV. Nossa, o trauma, né, gente? O trauma eterno. O que que é esse buraco? Eu não lembro. O nome das armas é maravilhoso, gente. E a tradução do nome é, tipo, esse jogo é muito bem localizado. Muito. Tipo... Ai, não, é... Ai, não. Tipo, tem referência a um monte de coisa da nossa cultura, sabe? Tipo, tem uma arma que é um barril, que ela solta peixes. E aí, a descrição dela é isso, 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 por causa de chaves. Tipo, umas coisas assim, sabe? Eu jogo todos esses tipos de jogo, né? Barril! Boa! Boa noite! Dorme bem! Ele é fofinho até morrendo. Olha, tem personagens fofinhos morrendo nesse jogo, sim. Vem ocupar pra vocês. Ai! Nossa senhora! É um bullet hell, exatamente. A pessoa tem tanta bala. Ele é meio trabalhoso de desbloquear mesmo, Indy, mas ele é muito bom. Boa! Explode eles. Aí, ó. É, o Gunslinger é mais difícil. Ó, 115, não é 120, 115. A gente tem 78, vamos ver se a gente consegue. Nossa, a gente desbloqueou o Gunslinger em live aqui. Foi foda, foi difícil, foi sofrido. O Gunslinger fez até um stories especial na época pra postar da gente tentando desbloquear. Foi... Não, Zé, eu não tenho. Eu já terminei todos. Eu não preciso usar a bolinha pra terminar. É só porque eu acho que ela é melhor pra chegar até o rato, entendeu? Ui, um shieldzinho. Que bom. E morreram tudo. Eu nem preciso fazer nada nesse mapa. É, a balinha é muito roubada, né? Eita, o que esse altar faz, hein? A única palavra elegível é oferenda, o resto está apagado. Eu tenho que usar blank? É, haha, moleque. É um blank, né? Esse negócio que eu usei agora, eu tenho só dois, tá vendo? É o tirinho azul que tem aqui em cima, ó. Ele anula todos os tiros que estão em volta de mim, entendeu? Veio o baú trancado, é sacanagem, né? Vou esperar pra ver os outros baús que vêm. Se não, abro. Mas a baú azul é sempre uma bosta. A referência é a Supernatural, o rifle Winchester? Acho que é, não é? Deixa eu tirar o aqui da... Peraí, rapidinho. Aqui, ó, da frente. Pra vocês conseguirem ver as armas que eu tô usando. Não é uma referência? Ah, tá, então tá. É que o Winchester é o nome deles, né? A descrição era bruxaria e alguma coisa, não é? Eu acho que é. Pela descrição, eu acho que é. Faz sentido. Gente, eu preciso de dinheiro aqui nesse jogo. Ai, eu não vi! O corninho saiu da parede, velho. Morre! Esse boneco é muito roubado, velho. Tem algo que não é referência nesse jogo? Boa pergunta. Mas eu acho que às vezes eles... É o nome do rifle, mas eles quiseram colocar uma referência na descrição à Supernatural. Não necessariamente é por causa de Supernatural, mas aí colocaram. Porque colocar de coisa de bruxaria realmente faz sentido ser uma referência. A bala que atira shotguns, essa arma é boa, né? Os personagens são cápsulas de bala, sim! Tipo, no caso, o personagem que eu tô usando também é. Mas os personagens normais não são, não. Mas os inimigos, sim. O medo dos buracos. Ah, tá, Natan. Entendi, entendi. Oh, meu Deus, baú azul. Nossa, Titi, que loucura! Eu amo cartucho de escopeta que atira escopetas que atiram. É um conceito muito bom. Oh, veio um baú verde, mas deu pra comprar aqui, ó. Bora. Eu vou abrir esse baú aqui e explodir os outros dois. A guitarra! Estoura tímpanos. Puro metal. Ela tira notas musicais. Bom, eu vou explodir os baús que a gente não vai pegar. Não, você pode pegar quantos baús você quiser. Eu tenho... Só que tá vendo aqui? Tem uma quantidade de chaves aqui, ó. Eu só tenho uma. E no próximo andar eu vou precisar de duas chaves. Então eu prefiro guardar uma pra não correr risco de não conseguir no outro andar, entendeu? Ai, gente, podia vir o Junkan, né? Era só... Vem o que no baú? Você quebra o baú, vem o que? Lixo. Da próxima vez, use o machado. Oh, Nathan, tá doendo muito. Eu nunca fiz isso, mas pode vir um monte de coisa quebrando o baú, viu? Puta que pariu. Não era o boss, era um mini-boss. Eu odeio este boss com todas as minhas forças. Isso aqui é mais difícil do que os boss de mudar de andar, mano. Puta que pariu. Vou perder a blasfêmia. Eu não vou conseguir ir pro boss com ela. Porque eu vou tomar hit, eu com certeza. Morre, filho da puta. Por favor, morre. Eu imploro. Morre agora. Morre agora. Agorinha. Agora. Por favor, agorinha. Vai. Agora. Agora você morre. Agora. Agora. Por favor, morre. Pelo amor de Deus, morre. Aquele tem na foto é o que você pega rage quando toma dano. Aí dá o dobro de dano. Ah, é isso. Bom, peguei um... Ah, mano, um baú verde. Mini-boss não tem barra de vida, não. Não tem. Esse é referência de Mario, não é muito. Aí agora o boss mesmo. Foda, viu? Foda. Triste, complicado. Eu não tenho chave pra abrir ali. Quanto que custa essa chave aqui? 30. Nossa. Vamos ver se o boss dá uma chave, né? É o boss mais fácil do jogo, né, Nathan? A metralha duza. Porque você sempre fala isso, porque eu não vou me confirmar nunca que você debochou desse boss. Não. Ou ainda tenho um blancho, tá? Ai, eu fiquei presa num canto aqui, mano. Ai, meu Deus. Sai, veneno do chão, porra. Ah! Sai, sai, sai. A espada é muito roubada, porque ela corta os tiros e tira os tiros da frente, sabe? Ela é muito boa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, finzinho. Que merda! Ah! Que droga, cara. A chaleira, eu gosto da chaleira. É o bule. Tomei um dano. Ah, mano, eu não tenho dinheiro pra comprar outra chave, eu não vou abrir esse baú, não. Por mais que ele seja melhor, eu não vou abrir, porque... Outro lixo, velho. Junko, por favor. Não veio. É... Porque eu não vou ter dinheiro nem chave pra abrir o assalto do rato embaixo. Eu tomei dano na metralhaduza, né? Não, Gui, eu tô usando um 4G. Os coleção não diminuíram, eu tava com um shield na frente, gente. Eu tava com um negócio de proteger o HP. Nossa, se eu pegar um Junko, meu Deus, mas eu não vou... É verdade, Junko, é verdade. Onde estão as moedinhas? Do lado da chave, aqui em cima, aqui, ó. É esse dozezinho aqui, ó. Você pode reparar que quando eu mato inimigos, fica dinheirinho no chão. Vai. Aqui, ó, o dinheirinho, tá vendo? Sim, o Laozinho, mas é o 4G... É o modem de 4G que o marido e minha mãe tem, não é o 4G da minha internet, não. Do meu celular, não. O meu 4G do celular é horrível. Basta ler. Ah, eu peguei o bule. O bule é o marido interessante. Ó, aqui é a sala do rato, já. Tá vendo que tem uns ratos andando aqui, gente? Porque essa sala é a sala que leva pra sala secreta que a gente quer ir. Não, é que esse modem... É um modem de 4G, gente. Ele não é o 4G do celular, entendeu? Ele é um modem que funciona a base de internet, tipo, de celular, tipo, 4G. E ele é ilimitado, meio que é, tipo, como se fosse o internet normal, só que ele não é tão forte a internet, entendeu? Vocês não viram os ratinhos no chão? Ó, tem um morto aqui. O bule com pet é muito bom. Eu gosto do bule, quer ver? Eu juro que eu tentei ver os ratos, ó. Tem um aqui, tem outro aqui, ó. Eles estão tudo mortos no chão, mas tem uns ratos aqui. Tá vendo? Eles ficam correndo na sala especial, que é onde tem esse boss. Ó, o bule, ele faz isso aqui. Aí, quando chega no último tiro... Cadê? Você fica recarregando, dando fogo em volta, tá vendo? É, então. Soap é bom, é um negócio bom. A aura de overload é boa. Ó, a outra arma, a picada, ela atira... Ela dá tiros que... Ai! Ai! Soltam abelhas, ó. Tá vendo? As abelhas perseguem o inimigo e dão dano pra caralho. E a outra arma, o arco encantado, basicamente, dá charme, só que tem que carregar. Ó, eu errei. Tem que carregar o tiro. Ó. Ai, eu tomei um tiro de besta. Ô, meu Deus, eu não consigo acertar um tiro, vagabundo, sai daí. Tá bom, então, não vou usar. O rifle e o Winchester dá tiro normal. Aí, duas chaves. Vamos lá na sala do rato, só pra eu pegar. Pode usar carregando manualmente. E essa arma aqui, ela faz isso aqui, ó. Aí, quando você dá reload, ela solta um amplificador. E aonde eu tiver, tipo, se eu tiver longe, ela solta o tiro dela normal e o amplificador também solta. Entendeu? Aqui, ó. Ele manda pra outro lugar. Aí, eu atiro. Boa noite, quem tá indo dormir. Beijinho. Me lembra Bindinho Faz? Aqui é porque os dois são jogos roguelike, né? Morreu, começa de novo. Oi, Joãozito. Esse jogo é muito bom, Bela. E ele é muito longo. Tipo assim, é um jogo que você vai jogar e jogar e jogar e jogar e jogar e jogar mais. E não vai jogar. Porque ele tem muita coisa pra você fazer sempre. Tipo, muita coisa pra desbloquear. Tem, nossa, combinações infinitas. Porque, pra quem não sabe, as armas, elas combam. Elas têm sinergias. Os itens têm sinergia nesse jogo. Então, é... Você pega duas armas que combam, ela vai ter um efeito diferente. Entendeu? Joga, Gael. Vai jogar uma partidinha. E ele é só difícil. Ele é bem difícil. Mas você vai pegando o jeito. Vamos fazer esse andar antes de ir pro andar do rato. Ah, eu tô sem HP, né? Vou usar outra arma, então. Sai o bicho com Curse. Cadê o... O vagabundo que tá dando buff nele ali. A picada é mó forte. Eu vou usar outra arma. É, então. Eu acho que uma vantagem do Gungeon é isso, sabe? Ele teve todas as atualizações e tudo. Sem você precisar pagar. Sabe? Não é que nem o Waze aqui que você teve que comprar 28 DLCs diferentes. E hoje em dia o jogo custa 500 reais. Mentira. Eu não sei quanto tá custando o Waze aqui com todas as DLCs, mas é caro. E tem uma arma de sapo, gente. Queria falar nada não, mas a arma de sapo é muito foda. E ele solta arrotinhos. Oh, meu Deus do céu. É, o Gungeon tem só duas DLCs. Comparado com o Waze aqui, tem muita coisa, né? Ai! Mas, mesmo assim. Só de você não ter que pagar as DLCs já é uma coisa muito boa, sabe? É, então. A gente tem sorte porque, assim, eu jogo Waze aqui desde que... Antes dele... Assim, antes de sair, a versão paga jogar no New Ground, sabe? Então, tipo, eu fui comprando as DLCs conforme elas foram saindo. Por muitos anos. Então não foi, tipo, tudo de uma vez, sabe? Beijo, Titi. Boa noite! Boa noite! Ai! Nossa, eu tô tomando muito hit, cara. Nossa, que sorte. Ah, esse aqui você acha confuso? Nossa! Eu acho o Waze aqui muito bom. Para mim, é um dos melhores jogos que tem. Essas médicas curam todo o seu HP. Mas é só recuperar meu HP todo para usar a Blasphemia, né? Que sorte! Muita, né? Nossa, dá para pular esse buraco aqui? Tá. Bem na beiradinha. Está acabando a minha unirção. É, dá até para ir no boss antes de ir para o rato. Exato. Só não morrer no boss, né? Ai! Qual dos dois você acha... Uuuuh! Eu já usei as chaves, né? Do rato, né? Eu já usei as chaves que precisava, né? As duas. Já. Olha, eu não sei dizer qual que eu acho mais divertido. Eu acho que Ganjom é mais difícil do que Isaac, para falar a verdade. Mas eu gosto muito dos dois. Sem... Sem... De extinção, assim. Eu acho que os dois são muito, muito bons. Essa arma não é lá essas coisas, né? Não sei por que que ela veio no baú dourado. Esperava mais. Exit the Gungeon é o segundo jogo. Ele não é o mesmo jogo. É diferente. Não é DLC, não. É... Ele não é tão legal também. Acho que eu vou comprar uma armadura depois. Gastar o dinheiro aqui, né? Porque não tem pra que gastar dinheiro no... Ai! Ui! Peguei fogo. Não tem pra que gastar dinheiro no rato depois? Não tem pra que gastar dinheiro no rato depois. É... É... As falam bem também, é. Ai, achei o bosta. O bosta. O rifle tá acabando a munição. Isaac, o que é mais fácil é acidentalmente rolar e você pegar uma build roubada no Gungeon... Não. O Gungeon, por melhor que esteja a sua build, por mais foda que sejam suas armas, ainda exige habilidade pra você desviar das coisas. Isaac, dependendo, você consegue só existir e ganhar, sabe? Devolver é foda, né, Leozinho? Colar de dente do mímico, anel de amizade dos bravos, arma por pau é interessante, mas foda-se. Justo, justo, Bela. Você vai conseguir, Django, eu confio. Nossa, é só o fliperama de Gungeon em casa, né, gente? Ah, eu pedi demais. É, mas eu queria. Mata o polimelo. Mata, mata. Vem, vagabundo. Toma tiro. Joga no teclado, no controle, no teclado. Eu nunca jogo nada no controle, gente. É muito difícil. Vou pro rato, vou pro rato. A intenção é esta. Bom, vou tentar ir no boss primeiro. E aí, depois a gente vai passar nas médicas antes de ir pro rato. Vou comprar um shield. Não tem nenhum baú pra abrir, nem nada. Tem um baú, né? Vou comprar uma chave, foda-se. O que que faz isso aqui mesmo, gente? Item com curse, velho. Oh, meu Deus. Não lembro o que que faz isso. Vamos ver. Calma aí. Esse item é ruim, eu acho. Cadê ele? Big boy. Quando usado, chama um míssil no lugar onde fica, tipo, marcadinho no chão, causando uma explosão que deixa uma piscina de veneno. É melhor do que nada, né? Sei lá. Meio paia. Pra pegar curse, meio paia. Mas quando a gente tá indo pro rato, eu acho que... É melhor do que nada. Sei lá, não tem um item ativo? Quanto de curse? Só fala curse up, não fala quantos. Vou pegar. Que delícia, né? O rato de curse, aí eu me mato. Aí eu me jogo na parede e explodo. Vamos lá. Curse faz o quê? Tem chance de vir inimigos que são abençoados com a maldição. E esses inimigos vão dar um coração inteiro de dano. Ao invés de meio coração. É a bola. É a música do Gringman, né? Canhogro. Amaldiçoados. Eu esqueci da existência da palavra amaldiçoado. Já não valeu a pena ter vindo aqui no boss, tá? Então eu tomei um hit. Olha. Interessante esse item. Mano, o que eu tô tomando dano, velho? Eu morri. Eu nem vi onde que eu morri. Gente, eu não vi eu perdendo esse HP. Eu nem vi onde eu perdi esse HP. Eu tava pegando fogo. Primeira do dia. Foi abençoada com a morte. Nossa, oh, foda. Triste, deprimente. Foi a bênção. A bênção da maldição. Gente, vou tentar jogar uma de gunslinger, vai. Gunslinger é esse personagem aqui. Ele é o personagem mais difícil de desbloquear. Só que todas as armas vêm com todas as sinergias, basicamente. Ou seja, elas vêm no jeito mais forte que elas podem vir. Só que você paga pra jogar com ele. Tipo, eu tenho um dinheirinho, você paga esse dinheirinho pra jogar. É, eu falei isso, Lauzinho. É uma música, eu acho, do Bring Me, né? Ele é muito OP. Só que assim, eu tenho exatamente o que eu falei, abençoada com uma maldição. Porque eu só pego arma com esse boneco que não tem sinergia. Toda vez que eu jogo com ele, só vem arma pra mim que não tem sinergia. Opa. Ah, toma tiro, toma. E ele atira a arma dele quando você recarrega. Oh, no último tiro ele atira a arma. Oh, fica prestando atenção. Ele é quase o Reaper, dando reload. Eu sei que ela é bem famosa, Lauzinho, mas deve ser ruim, né? É o Reaper com skin do Cassidy, exatamente. Vamos torcer pra vir dinheiro suficiente pra gente conseguir pegar a chave de novo. Ai, tomei. A música Paulina. Eu também não gosto não, Lauzinho. Então, né? Mais dano. Já joga... Nossa, não sei falar. Já joga a arma logo e dá mó dano. E as... Né? Porque você imagina se tem uma pistolada na cara. Ele atira muito rápido também. Ai, tinha uma balinha aqui. A lojinha tá fechada, vamos por baixo. Olha, é o doidinho que fala... Mas a gente não pode gastar dinheiro nesse andar. É, então. Ele é igual ao Cassidy, não? A gente tava falando. Só que ele joga a arma pra dar reload. Então, a gente falou que é o... Ai! O Cassidy. Oh, o Reaper com skin do Cassidy. Ai, é que eu não gosto muito de música pauleira. Gritaria loucura, sabe? Oi, Oda. Tudo bom? Isso são horas, Odakã? A esponja. Eita, caiu item ali. Eu não vi. Obrigada, Natan. Obrigada. São dois extremos em questão de música? Que nada. A gente tem um gosto musical parecido. Em muitos aspectos. Foi por um bom motivo, Bella. Eu juro. Me perdoa, por favor. Qual foi o motivo? Me fala no privado. Eu adoraria também, Django. E esse é um tema muito legal. Esse jogo chama... Enter the Gungeon. Ele é muito bom. Real, oficial, trademark. Real, oficial. Nossa, foda. É um motivo bom, então. Realmente. É um motivo real, oficial, trademark. Foda. Assista o BBB? Não assisto. Não assisto. Assim, eu acompanho um tweet ou outro, mas é isso, sabe? Não tenho acompanhado tudo que tá acontecendo. Essa sala é uma carinha. Olha ali no mapa, ali em cima. Ai, vou gastar uma chave. Não tem como. Ai, melhora, Dracung. Beijinho. Ai, o que faz isso aqui? Mande bem, escolhe corações. Eu não lembro o que faz esse item. Mas é o que eu falei, tá vendo? Só vem item sem sinergia pra mim quando eu jogo com esse filho da puta. Não consigo pegar uma arma, cara. Beijo, Saika. Boa noite. Venha mais vezes. Aumenta a chance de vir coração? Ah, tá. Rei, bala. Olha a cara dele de filho da puta. Que ódio. Eu acho que é tipo, se você matar bastante... Bastante... Inimigo, tem chance de vir um coração ou uma coisa assim. É, ele tem uma carinha de deboche, de desgraçado, né? Nossa. Morre, vagabundo. Por favor, morre. Morre logo. Morreu. Nepo Baby. Eu tenho... Eu ia falar isso, Leozinho. Pareceu que os tiros foram mais rápidos. Gládio do Kroll. Direto do planeta Kroll. O que é isso? Gente, ele explodiu em sangue. Que jogo bonito. Ele é bonito mesmo, esse jogo. Eu matei o putinho com muita raiva, cara. Coitado. Ah, veio meio HP. Que droga. Tudo bem. Bora descer. Eu acho que vai dar pra eu pegar o dinheiro. Essa arma com sinergia roubada, eu não lembro o que ela faz, mas a gente vai descobrir agora, ó. Vamos ver. Ah, e ela quica nos outros, caralho. E dá confusão. Deixa os bichos todos confusos. E... Vermelho de sangue. Ela roda a sala toda. Ou aí é roubada. Já enfrentou o rato? Ui! Hoje não, a gente acabou de morrer. É a segunda, essa daqui do dia. Mas a gente acabou de morrer... De um jeito que ninguém nem entendeu o que aconteceu. Eu só morri. Triste. Eita, quase que eu caí. Eu adoro essa sala, que eu não preciso matar ninguém. Eles morrem sozinhos. Passando ali no negócio. É, a gente até entendeu depois, né? Mas na hora ninguém viu o que aconteceu. Acontece, né, Lauzinho? Tem morte que é melhor nem entender mesmo, exato. Eu não sei nem como eu não tomei nenhum hit ali. Tomei. Tá vendo? Passar das salas difíceis, ultra raras e complicadas, eu passo. Aí eu tomo hit numa sala boba. Ô, Bela, tadinha. É verdade, né? Eu prefiro o inimigo do que a armadilha também. Nossa, 100%. Ai, eu fiquei travada num cantinho. Achei que eu ia desviar do tiro ali, mas eu tava travada. Cadê? Vamos ver. Nossa, mano, que arma roubada da foa. É, depende do inimigo, né? Tem uns inimigos nesse jogo, só por Deus. Ai, quase que eu fiz merda. Bom, já conseguimos dinheiro, bem de boa, na verdade. A gente tá ainda com 132 e nem compramos o bagulho e nem limpamos o andar todo. Tá bom, Bela. Beijinho. Nossa, que andar grande. Ai, não. Droga. Tchau, tchau. Eu acho as balas de borracha fofinhas. Elas fazem um buu, quando bate bonitinho, né? O amiguinho! Mas, nossa, eu não tenho nada pra dar pro amiguinho. Que merda! Aff. É o amigo, ó. Ele é amigo, ó. Ele fala... Você trouxe algo? Posso pagar. Por favor, me traga coisas. Quero te dar dinheiro. Tenho dinheiro demais. Por que você não aceita? Você fala tanto comigo. Somos amigos? Você trouxe algo? Eu não tenho nenhum lixinho, eu acho. Eu não peguei lixinho no andar de baixo. Acho que eu abri os baús tudo. Eu adoro o amigo. Eu quero pegar algum item pra dar pra ele. É, tem baú nesse andar, né? Dá pra pegar. Ele não é fofo? Eu adoro ele. Opa, boa. É, foi na run anterior que eu peguei um monte de lixinho. Mas eu devo conseguir alguma coisa nesse andar ainda. Uma chave. Pra abrir algum baú. Tem sala especial ali, eu acho. Algum item merda que a gente joga nele. O que vier é lupro. Outra coisa que eu acho muito bom no Gungeon, mas que ao mesmo tempo eu acho... Vantagem e desvantagem, né? No Gungeon, se você pega um item e você não gosta dele, você consegue dropar. No Isaac, se você pega um item ruim que seja, você se fodeu. Porque eu não tenho o que fazer. Uh, boa. Podia até aparecer isso antes, né? Tem que desviar muito nesse jogo. É, essa é a parte mais difícil. Esse jogo é 100% desviar, sabe? Mano, eu vou... Eu vou passar o boss. Não, vou comprar uma chave primeiro. Tentar pegar um item bom aqui nesse baú. Gosto. Gosto, Dex, a arma. Gosto. Ela transformou os inimigos em galinha. Pra quem começou a jogar agora, lembre de usar os blanks. Eu acho que é a dica que eu dou. Porque no começo eu não usava blank de jeito nenhum e isso me ferrava muito. Olha, Inathan, não é pra comentar mesmo, tá? Porque se vier debochar, se eu tomar um hit, eu vou ficar triste. Se ela me acerta com essa onda de tiro, aí que ela dá, esse negócio transparente, aí... eu não consigo atirar mais por um tempo. Nossa, essa arma é muito forte, né? Olha o dano que eu dei nela. O canhão do vórtice central, eu não sei o que faz esse canhão. Ai, olha as armas em volta de mim. Que isso? É porque tá com todas as sinergias, tá, gente? Tem que lembrar disso. Eu tô com uma... com o boneco que tem todas as sinergias do jogo, então... Será que eu consigo empurrar o coração pra ele? Não, não consigo. E elas atiram, eu imaginei. Mano, eu não tenho nenhuma arma. Ah, só fica quando eu tô com ela. Não tenho nada pra dar pra você, amiguinho. Não, eu queria muito entregar alguma coisa pra ele, mas eu não tenho nada. Me desculpa, amigo. Dá um abraço. A gente já conversou com ele bastante. Ele não aceita lixo? Ele aceita, mas eu não tenho nenhum lixo pra dar pra ele. Vamos ver se nesse baú vem alguma coisa pra gente dar pra ele. Aí, aceita, sim. Vamos dar um lixinho pra ele. Tadinho. Tudo que eu tenho é um lixo pra ele oferecer, amigo. Ele me deu três dinheirinhos pelo lixo. Obrigada, amigo. Você é um amigo. Ah, tem outro baú aqui. Então é isso. Vamos descer. Três reais. Não, tá bom. Três reais num lixo, vai. Dá pra largar qualquer item, Vicky. O Gungeon tem essa vantagem que eu tava falando em relação a Isaac. Porque no Isaac, você pegou um item, acabou. Se você pegou um item merda, acabou. Não tem o que fazer. Você tem que jogar com ele. No Gungeon, se você pegou algum item que você não gosta, você dropa. É... Ó, prestem atenção. Presta atenção, gente. Pra gente achar a sala do rato. A sala com a fase secreta. É... Vai ficar correndo uns ratos pelo chão na fase. Tá bom? Presta atenção pra ver se a gente vê o rato. Porque eu às vezes deixo passar, eu não percebo. Esse jogo é viciante, não. Sai, porra. A gente tem que testar arma nova, mas eu tô com medo de trocar de arma e tomar hit. Ai! Dois morcegos, conta? Não. Salve pela pedra... É, vai brincando. Tenho amigas. Gente, isso foi um tiro. Que isso? Ela atira quatro tiros de uma vez. Gastou quatro munições de uma vez. Acertei. Eu vou usar o velário. Tô com medo de ir pra frente e tomar hit. Socorro. Cadê o sapo? Meu Deus. Ali ele. Boa, tá de boa. Ali o vagabundo. Nossa, essa arma é muito forte. O que que é isso? Que sinergia é essa, velho? Dropou munição aonde? Ali. Eu não gosto desses sapinhos. Eu vou pegar pra X-Arm. Eles são muito malditos quando você tá jogando contra, mas eu adoro a arma deles. Qual inimigo, Django? Aquele que tava o gato ou aquele que parecia o Chuchu? Aqui é a sala do rato. Olha o rato correndo ali. Um monte de ratinho ali no meio. Ah, virou galinha. Não. Não, tomei um hit. Não. Eu tava focada em olhar a galinha. A galinha bugou. Não, a galinha bugou. Mano, eu preciso de duas chaves. Eu não consegui nenhuma até agora. Ai, meu Deus. Parece a Marge Simpson. Sai daí, galinha. Ah! Eu esqueci que isso acontecia. Nossa, gente. Eu tô muito triste. Foi sem querer. Eu juro. Eu esqueci que isso acontecia. Eu ia só tentar afastar ela dali pra ela não ficar bugada. Ai, mano. Que triste. Eu vi, eu vi, Vitor. Eu vi. Eu abri a fase já. Oh, é sério. Eu tô muito triste, cara. Tadinha da galinha. Oi, Nayazinha. Tudo bom? Oi, Nayazinha. Tudo bom? Nossa senhora, essa arma é um exagero muito grande. Ai, tem uns bichão aqui. Ah, a galinha ali. Não, não é galinha. Ai, tem um bicho aqui. Ah, tem uma galinha mesmo. Ai, ai. Uff. A galinha tá com poison, coitada. Não, eu não pisei nela agora. Ela morreu sozinha. Porra, Caio. Eu quero. Ela morreu do poison. Não fui eu, né? Boa noitinha. Não sei se estão indo dormir, se estão chegando. Mas boa noite pra todo mundo, de qualquer forma. Mano, a gente precisa de chave, velho. Não tem chave. Sem chave, a gente não consegue ir pro bolso. O jogo é galinhofóbico. Nem fui eu que matei. Tem uma chave aqui, tá? Alfafa, obrigada pelos dois meses. Agora eu vou ser um sapo de calcinha. Yeah. O policial. Não vamos falar sobre o policial, gente. Um blank nem pra virar uma chave, por favor. Tá o boss e nada de chaves. Socorro, Deus. Por favor, me mande uma chave. É só uma chavinha. Fora da casinha. É só um sapo de calcinha. As balas que parecem batons. As vermelhinhas, você diz? É muito longo, né? É muito longo isso. Mano, não vem chave, gente. E agora? Socorro. Nossa, mano. Era só esse combo aqui, ó. Como que eu pego 200 dinheiros, hein? Um pouco mais de 200 dinheiros. Caralho, os dois itens, tipo... Dois dos melhores itens do jogo. Nossa, era só o blank ancião. Eu passava do rato. Torcer pra vir no boss, mas é difícil. Vendendo drogas só. Acho que nem é assim, se pá. É muito dinheiro. Não vem chave. Não vem uma chavinha. Fodeu muito. Porque eu fui gastar minhas chaves. Caralho, que merda, velho. Vamos no boss. Torcer pra vir no boss, gente. Ai, meu deuzinho. Encouraçado. E eu não posso gastar meus blanks ainda por cima. Eu posso gastar um blank. Eu preciso de dois pra abrir a fase do rato. Pelo menos eu tô com umas armas boas. Não, mano. No último hit, velho. Não, 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 não. Não veio chave, gente. Eu não acredito que eu vou ter que... Mano, entrou um negócio, um digueiro na parede. Eu não consigo pegar. Nossa, eu tô muito triste. Espingalestra. Nossa, ela tem asas e uma carne em volta. Que isso? Reset, né, mano? Não dá pra... A gente quer matar o rato, não tem o que fazer. Nossa, eu tô muito triste. Porra, é essa, né? Cara, eu tô depressiva. Essa run tava muito boa. É, não tem o que fazer, não. Que destreza. A não ser... Que você acha a sala secreta, verdade. Mas eu preciso de blank. Eu tenho um blank, tá. Vamos pensar. É que a sala secreta do Ganjoon é muito secreta, né? Será que é aqui? Carma, que tem bastante tiro. É, no Ganjoon eu não sei reconhecer a sala secreta, não, viu? É meio aleatório. Pode estar em qualquer canto de qualquer sala. O reload das que giram, pra ver se tem na loja... A sala secreta. Como assim? O reload dessa aqui? Tipo, atirar uma vez. E dar reload? Ahn... Mas eu vou ficar gastando tiro, né? Boa noite! Vamos ver se tá aqui. Não. Tem, tem como ter sala secreta em qualquer lugar, Vicky. Tem só como ter pra cima ou pra baixo. Não, tá aqui não. Nossa, ia ter que ser a maior sorte do mundo mesmo. Mas vai que, né? Ah, é muito difícil achar a sala secreta, velho. No Ganjoon é... Muito improvável. Aí, galera, eu acho que é o restart mesmo. Que droga, mano. Tava indo tão bem essa run. Esse hit é bom, né? É maior hitzão. Eu tô tentando atirar nas paredes, gente. Porque eu só tenho uma oportunidade de liberar a sala secreta. E quando tem a sala secreta, você atira na parede e ela vai ficar rachadinha. Aí você tem como saber que a sala secreta é ali, entendeu? A run tava boa demais pra ser verdade, galera. Tem que ser com run ruim, não tem jeito. Mano, que arma é essa? Que porra de arma é essa? Vou restar aqui. Não, parece que não. Arma que atira com a munição amarela, será? Mas não tenho nenhuma arma que tenha munição amarela. Fica sempre no mesmo lugar? Não, é aleatório. Aí que tá. Tem chance dela estar em qualquer lugar. É assim, exatamente, Gui. É assim que vem as fases que a gente consegue ir pro rato. Tá depois do boss, não? Aqui? Não, ela parece com balestra sim, eu acho. Bom, sei lá. De qualquer forma, foda-se. Vamos tentar numa sala aleatória, vai. Eu vou escolher uma sala aleatória. E a gente vê se tá, se não tiver, paciência. Eu acho que tá nessa aqui, ó. Vou usar o blink nela e seja o que Deus quiser. E não estava. É isso, a gente, vamos dar a restart. É só não usar a arma padrão dos bonecos, exato. A arma inicial. É só isso, eu acho. Sempre tem sala secreta. Eu só vou fazer o xixi e a gente continua. Pode ser? Rapidão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Voltei, gente. Vai, saideira, hein. Última run. Boa noitinha quem foi dormir. Oi, oi. É agora, é agora. Nossa, baú azul. Já é uma tristeza sem tamanho. Vou começar a run e ter um baú azul. Eita, olha a chavinha, a chavinha. Peguei ele, peguei ele. Esse bichinho, ele é um NPC que ele dá chave. Só que ele sai correndo pela sala. E se você não matar ele rápido, ele desaparece e você não consegue pegar a chave. Boa, Django. Força, amigo. Parece Shopkins, é verdade. Eu sempre quis ter um Shopkins. Outro baú azul, que merda. Nathana, eu tenho trauma dessa frase. Não começa. Não, Vicky. Nossa, você tem uma coleção, sério. Ai, eu acho tão bonitinho. Eu queria muito aqueles... Aqueles... Que é um... Uns mini produtinhos também. Eu esqueci o nome. Que é tipo... Mini coisinha de mercado, sabe? Eu gosto desse jogo, mas odeio jogar no controle. Nossa, esse jogo no controle é impossível. Eu só jogo no teclado mesmo. Você tem vários... É tão bonitinho. Eu acho muito legal. Mas é mó caro. Nossa, a bala alfa é... É que é o primeiro tiro que dá mais dano, não é? Nossa, era só uma arma com um tiro único, cara. É só uma arma com um tiro único pra dar um... Um zicar, assim, básico. Tô achando que esse andar a gente vai ter que ir pra sala secreta, viu? Arma que atira buraco negro. Nossa senhora. Arma do tubarão. É, veio duas já, né? Vamos pro boss, então. Não pegamos arma nenhuma, mas tudo bem. Esses cachinhos de glitter é raro, né? Beijo, Ez... Ez... Le... Sei lá. Difícil, hein? GZL. Vamos falar, tá bom? Pode ser? Não sei, Django. Espero ter ajudado. Nossa, que é isso que eles spawnaram um monte de vagabundo? Eles sempre spawnam... Amiguinhos? Não lembrava. Pra mim, era só eles dois. Beijo, Caio. Boa noitinha, amigo. Beijo, Caio. Gatinhos gêmeos. Nossa, quase que eu morro ali no canto. Boa. Boa noitinha quem tem do Naná. Aí, tá vendo? Vem arma pra mim que não tem sinergia, cara. Que raiva. Beijo, Vivi. Gatinhos gêmeos. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu acho que dessa vez não vai dar o tanto de dinheiro que precisa não, viu? A não ser que no andar seguinte venha muita grana. Pior que precisa de duas chaves pra descer. Nossa, o multicolorido é bom, hein? Esse emoji é muito fofo. Foi o Vicky que fez. Ele é mó foda. O Vicky é incrível. Será que a gente vai pro andar secreto, gente? Pra tentar pegar? Eu tô achando que não vai dar. Eu vou ter que comprar uma chave, se pá. E descer pro andar secreto pra poder pegar o dinheiro suficiente. Porque eu acho que a gente não vai conseguir 115 no próximo andar. Se tomar... Ah, Bela, não posso te dizer aí. Aí você tem que descobrir. Mano, eu vou comprar e vamos pro andar secreto. Vamos tentar. Porque... Eu não vou conseguir dinheiro suficiente no próximo andar. Andar secreto. Esse andar é uma putaria. Uma desgraça. Eu odeio ir nele. Boa, esse M pelo menos congelou. Esse jogo é super legal, Ingrid. Ele é muito bom. Esse jogo é super legal, Ingrid. Já joguei Arrow aqui em live. Ele saiu pra faz bastante tempo. Ele é legal, mas não é tão legal quanto esse. Eu acho que o Exit não é tão legal, não. Ele é outro jogo completamente diferente, sabe? Tá no hospital melhoras, meu amor. O que você tem? Que merda. Ah, meu Deus. Ah, não. Eu acho que... Eu entendo eles quererem fazer um jogo diferente. É legal também. Só não tanto. Eita porra. Que sorte foi essa? Ai, que que faz isso, hein? O berrante. Vou deixar uma... Uma arma aqui. Eita, mas por que que minha arma tá uma bolinha? Que porra. Dá charme nos inimigos. O berrante. E esse bumerangue. Acho que é melhor que o... Do que o bumerangue, então. Eu nem precisou de chave nenhum. Foi sala secreta aquilo. Cagada. Nossa, não lembrava que tinha shopping. Shopping com banquinho. Vamos derrubar os banquinhos. Tchuk, 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 tchuk. O bumerangue estuna, né? Acho que eu prefiro dar charme. Vamos ver o que essa arma faz. Que porra. Olha a bateria acabando dela. Que legal. Ah, entendi, Ingrid. Melhoras pra ela, meu amor. Espero que não tenha sido nada demais e que ela fique bem. É porque essa arma, normalmente, ela é uma bateriazinha, né? Ai, a cela... Eu não vou pegar os... Esse negócio, não. A gente precisa economizar a chave. A gente já pegou três armas aqui. Ai, que bom que ela tá melhorando. Ainda bem. Vai ficar tudo bem, sim. É então, Nathan. Eu não vou ficar gastando chave, não. Essa arma aqui, ela não é muito forte. Mas eu gosto que ela atira pra caralho, sabe? É então, esse tiro fininho dela parece que dá mais dano, sei lá. Eu chamo o boss. Ah, vamos fuçar pra gente pegar dano... Dano, não. Dinheiro. Que a gente veio pra esse andar pra pegar dinheiro, né? Então... Dinheiro! Esse pulo diagonal me dá um nervoso. Nossa, mas que... Eita, uma chave. Agora que eu vi. Tá bom, Belly. Beijinho. A porra. Eu nem tinha visto que a parede fechava. Eu só fui indo. Foi lá que comeu uma onça, né, Oda? Comeu uma onça! Nossa senhora! É isso mesmo. É telefone sem fio, gente. A internet é assim. Enquanto você vai ver, a informação mudou completamente. A prova do Noli Beach era comer uma onça. Tá bom, Django. Beijinho. Boa noite. Ai, o veneiro. Acabou o tiro. O que que tá fazendo a minha espingarda? Ah, é. Ah, ela faz eles virarem bolinha. Cês viram? Oh. Ah, mano... Não, ainda bem que a gente já foi do outro lado. Não tem nenhum inimigo pra eu mostrar de novo, droga. Eu vou usar ela depois, Vicky, pra você ver. Olha, ele virou uma mini bolinha. Ele bugou. O boss bugou por causa disso. Muito bom. Ainda bem que não diminui o hitbox, né? O triste é que esse boss não dá HP a mais se você não tomar hit. Não importa. Olha ele pequenininho. Coitadinho. Tuk. Tuk. Tadinho. Eita. Ai, meu Deus, era um mímico. Filho da puta. Eita. Nossa, mano. Ele virou bolinha. Que corninho. Arma turbo. E... Anel do cartógrafo. Alguns andares são familiares. Ah, ele me dá alguns andares que eu já vi em outras runs. Agora. É agora. Pelo menos a gente pegou 80 dinheirinhos. Vai dar sim, com certeza. Ainda bem que tinha os coração no chão. Tadinho do Blobo Lorde. Aí, ó. É um andar que a gente já viu. Tá vendo? A gente já sabe onde tá as coisas. Ó, a sala secreta aqui, ó. Não é a sala secreta, não. Tem o tiozinho do tiro. Eu amo. Vamos primeiro no shopping pra gente gastar o dinheiro do... Da chave. Pra gente não acabar gastando as dentalmente. Ai, eu fui de cara no tiro. Droga. A chavinha. Boa demais. O shopping é pra cima. Ai! O curse. Quase que eu peguei um curse de besta. Ai, pior que eu sou... Eu sou... Depende do dia. Vi que tem dia que eu sou muito boa nele. E tem dia que parece que eu tô jogando ele de olho fechado. O que foi isso? Aqui vai ter que abrir com chaves, que é foda. Duas chaves ainda não vale a pena. Eu nunca ganhei nesse jogo de tiro. Acho que tem uma conquista até. É difícil, mas eu já ganhei já. Ai, quase que eu caio. Tá muito fácil. Às vezes vem umas que... Nossa, meu Deus. Impossível. E às vezes vem umas que... Ai, simplesmente atire para frente. Mas... Mesmo... Ah, velho. Eu tô tomando uns hits muito de bobona. Mas mesmo nessas de atire para frente, às vezes é difícil. Tipo... Às vezes você só não vai. Mano! Acho que hoje não era meu dia no Gungeon, gente. Tá dando tudo errado. Eu não consigo ir para o shopping direto. Droga! Ah, não. Tem que ir para baixo. Vai ali. Meu Deus, quase. Boa. Nossa, foi muito quase. Boa. Ainda não deu o dinheiro da chave. Droga. O maior esforço para eu chegar aqui. Ainda não deu. Não é. Eu confundi o item. Droga. Ai, precisa de chave para entrar no joguinho. É. Eu achei que era super hot. Mas ele não vende no shopping. Por isso que eu estranhei. Ai, tem que usar a chave para entrar lá no jogo, gente. Não. Que tristeza. Fora que é usar a chave e tem que pagar ainda. Entrando lá. E a gente vai gastar todo o dinheirinho para comprar a chave, né? Porra, que merda. Queria jogar. Fica para uma próxima. Exato. Não vamos gastar o nosso dinheiro suado à toa. Até agora eu não entendi nada desse jogo, mas estou achando muito legal. Ah, eu acho que não tem muito, assim, o que entender. A gente tem que só ir avançando e matando os bichinhos maus. É isso. A gente está tentando chegar numa fase secreta, que tem um rato maldito. E é isso, basicamente. Nossa, eu atirei 28 tiros na parede. É um rato que mata... Sério, ele é muito desgraçado. Ele é muito desgraçado. Ele é um boss muito, muito chato. Só que, assim, eu nunca consegui matar ele. Eu já zerei esse jogo várias vezes e nunca consegui matar esse boss secreto, entendeu? Então a meta é tentar conseguir matar ele. Isso, Oda, isso. Terminei o círculo 1 da primeira sessão da Unidade 1, Dudu. Boa, boa demais. Aos pouquinhos que se consegue. Bom, eu vou destruir esse baú aqui. Ah, bom, um HP. Não tem essa sala secreta aqui. E... deixa eu ver essa outra. Oi, Gilbis, tudo bom? Não tem sala secreta aqui também. Vamos pro boss. E qualquer coisa a gente usa uma chave, porque vai dar pra ter... Ah, eu não comprei a chave. Vai dar pra ter dinheiro suficiente pra comprar uma chave no andar de baixo, caso precise. É ela. Com a metralhadusa. De novo. Todas as três runs de hoje foram metralhadusas, cara. Ainda estamos tentando, mas a gente não consegue chegar nele nunca. Impressionante. O boss mais fácil do jogo. Cadê o Nathan pra falar? Eu acho que ele dormiu, tadinho. Ele tava com dor. A medusa toda bolinha. Eu vi, vídeo. Eu vi. Muito foda. Fiquei mega feliz por ela. Esse jogo com o meu irmão foi caótico. Esse jogo é muito caótico mesmo. Mas ele é muito legal. Tomei um hit de besta. Eu achei que não ia tomar. Eu achei que ia dar tempo. Arma... Arma... Ucária. Arma Ucária. Eu gosto da Arma Ucária. Ela é boa. Bom. Vou abrir esse baú verde. Seja o que Deus quiser. Que é isso? Quebrador de gelo. Livre estou. Ai, como eu gosto desse jogo. Tá bom. Bora pro terceiro andar. Achar os ratos no chão. E seja o que Deus quiser. O quebrador de gelo. Congelo. Quem diria. Quem diria. Meu Deus, Zé, pelo amor de Deus. Eu nem sei que meme é esse, mas sabe, tipo, gente, pelo amor de Deus. Dead Cells nunca joguei, nunca joguei. Ah, pelo amor de Deus, cara, os caras ficam tirando meu shield assim, sem mais nem menos. Deu uma chave aqui, gente, estamos felizes. Me avisem se vocês virem ratos no chão e eu não comentar, tá, por favor? Outro trailer de Judas hoje? Não, saiu? Eu não vi, não. Dead Cells falam que é muito difícil, aí eu não sei se eu conseguiria jogar, se eu ia gostar. E tá legal o trailer? Ai, não me bate, seu filhinho da puta. Eu não vi o rato? Tinha rato na outra sala? Não era aqui não, aqui não tinha nenhum. Eu quero assistir, eu quero assistir o trailer. Putz, eu acho que não vai dar com a internet ruim que tá hoje, a gente vai ter que ver amanhã. Ah, entendi, Zé, eu entendi. Nossa, mas o pessoal quer... Nossa, sério. Que preguiça. É porque o pessoal tá... Ai, aqui é a sala do rato. O pessoal tá com bronca desse cara aí, tudo que ele fala, né, ele... O pessoal quer... Quer acusar ele das coisas, mas eu nem sei o que ele fez demais, eu nem sei nem se ele fez alguma coisa, né. Cadê? Cadê? Aqui. Onde você tá falando de Big Brother? Que eu não tô entendendo o que tá acontecendo porque eu não acompanho. Ai, sim, Bela, sinceramente, sim. Eu não gosto disso? Eu também não acompanho. Mas eu gosto desse jogo, esse jogo é bom. A gente tá tentando matar o rato. Pelo menos dessa vez a gente vai conseguir descer lá, eu acho. Eu acho. Se eu não morrer do nada, como aconteceu na primeira run... Eu gosto do rato, o rato não, mano, ele é mó desgraçado. Queria ter um, mas eles são fofinhos, é verdade. Nossa, quase que eu caio na água. Ah, boa, Jibbs. Pelo menos tem como resumir alguém pra você, né. Nossa, o canhão de vidro com o Gunslinger é bom, hein. Nossa, o canhão de vidro com o Gunslinger é bom, hein. Ele pula todo fofinho, né. O chãozinho não! Ai, não, 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 não. Sai gato, filho da puta. Ai, ele me deu uma chicotada. Mano! Aqui ele. Para! Que isso? Eu tô tomando muito hit, mano. Ô, o que tá acontecendo hoje? Sério. Eu tô muito ruim. Hoje não era meu dia de jogar de Gungeon, gente. Eu não vou nem no boss, eu acho. É falta de prática, né. Faz muito tempo que eu não jogo Gungeon. Se eu jogar mais, vicia. Cuidado. Eu já tive minha fase de vício, então. Aí que tá. Aí eu tô... Só não quero viciar novamente, sabe. Posso ser sapo também? Pode, claro. Somos todos sapos aqui. Somos uma grande família de sapos maneiros. Ih, acabou minhas armas, peraí. Ai! Ai! Nossa Senhora! Ai! Ai! Nossa Senhora! Acana! Mas é assim mesmo. Ele é muito difícil no começo, mas você não pode desistir. Porque ele vai ficando muito bom, sério. É que ele é muito difícil, então você não para de morrer no começo e se frustra. Mas esse jogo vale muito a pena de investir. Você vai aprendendo e tem uma curva de aprendizado super legal. A gente já abriu, né? O andar de baixo, né? Eu já posso usar a chave, né? Eu explodi o baú sem querer, velho. Será que é porque o cartão é de débito? Não sei, May. Eu acho que dá mesmo com o cartão de débito. Eu não sei. Nossa, que sala de arrombado, cara. Eu já estou toda fugida e o jogo me dá uma sala dessa ainda por cima. É, com o tempo eu pego o jeito. Putz, desafio. Suponhamos que alguém tão jovem como tu jamais triunfaria na sala de antes sem sofrer danos. 21, vamos. Sem sofrer danos, gente. Foi. Me deu dinheiro. E? Arma Vorpal. Uh, a Vorpal com sinergia é bom, hein? A Vorpal já é boa normalmente. A Vorpal, gente, essa arma tem chance de matar instantaneamente qualquer inimigo. Tipo, antes de acabar o HP dele, você conseguir matar, sabe? Mas, nossa, hoje tá que tá, né? Não consigo, simplesmente... Não consigo, simplesmente... Mutação. Eu nem precisava de dois mesmo. Mutação podia dar HP, né? Ah, entendi, Oda, entendi. Bom, vou comprar HP porque eu não tenho muito o que gastar daqui pra frente. Eu não vou pro boss, mas, porra, ir com esse HP pro rato é foda, né? É o que a gente tem. Pelo menos vamos lá dar um oi. Matar o rato eu não vou, mas... Essa arma aqui é boa. Vou mostrar pra vocês. Eu abri todos os baús que tinha pra abrir? Sim. Ai, vídeo, acontece isso mesmo às vezes. É muito estranho. Eu não sei porquê, mas às vezes acontece. É o rato maldito. Joga na Steam? Aham. Bora. Bora tomar uma surra. Pelo menos chegamos no rato hoje uma vez, né? Já é alguma coisa. Bora, gente. Exclamação rato aí pra eu ver qual caminho, por favor. Baixo, cima, acima, direita, cima, acima. Bora. Baixo. Meu Deus. Essa arma. O que que tá acontecendo? Eu tô indo. Cima. Cima de novo. Nossa, tomei hit. Direita agora, né? Não morre. Eu não posso errar o caminho. Direita, né? Eu já fui duas vezes pra cima, né? Cima. 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 Cara. Não vou passar do rato com essa quantidade de HP. Nem a pau. Gente, desculpa. O bitrate vai com Deus. Com a mutação. Mas é o que temos pra usar. Vamos. Eu estava apenas me aquecendo. Agora eu vou derreter você. Rato engenhoso. Maldito. Desgraçado. Fudido. Vamos. É o rato tomar no cu, mano. Ai, tomei um. Eu não consigo ver as coisas com essa arma. Morri. Morri. Gente, essa era só a primeira fase dele. Ele tem três fases diferentes. Morto por o mais belo dos reis. Chiste. Mas foi bom enquanto droga. Foi uma boa run. Vamos jogar com mais frequência pra gente tentar matar o rato. Pelo amor de Deus. Eu preciso tirar isso da minha vida, sabe? Da esse checklist da minha vida. Eu preciso matar esse rato desgraçado. Eu não vou jogar mais, gente. Eu só vou voltar pra fenda. Pra poder pegar a caçadora. E fazer carinho no cachorro. Era só isso que eu queria. Ou, no caso, trocar de roupa. E ficar com a roupa de lobinho. E fazer carinho no cachorro. Gundium é um ótimo jogo. Um jogo que você pode fazer isso. Eu acho que ele não tem como ser um jogo ruim, entendeu? Fica aí a dica. Joga em Gundium. Joga em Gundium. É uma luta longínqua. Muitos anos tentando matar esse desgraçado. Olha o pezinho dele. Olha o pezinho dele. Eu amo. Eu amo muito. Nossa, matar o dragão. É da emoção mesmo. Eu gravei a minha run que eu matei o dragão. Ancient alien language speaking. O sonho é estar com o cachorro, pegar o lobo e aí um mímico. Ficar com três cachorrinhos. Nossa, Uda, sim. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Ai, mano. Muito bom. Gundium é bom demais. Não consigo enjoar de Gundium. Acho que pra sempre é um dos jogos que eu mais gosto. Não tem como.